Na casa onde o Deus vive é o Senhor, de todos os deuses, com D maiúsculo, é assim, os animais são amigos uns dos outros, cão e gato é amigo do outro, é assim a tranquilidade, né Zé, vem cá, vem. Zé pode passar do lado do gato, o gato continua deitado, o gato tranquilo, um brinca com o outro, muito tranquilinho, olha lá. O gatinho é bom, o gatinho é caçador na verdade, o gatinho caça rato, mata insetos, faz a limpeza na verdade. Daí o preto Nando 2 e daí é o Zé, labrador, na faixa de 13 anos. A casa onde tem um Deus rei, que a gente acredita em um Deus rei todo poderoso, é assim, olha lá a tranquilidade dos dois. São tudo tranquilos, são tudo amigos, tem um outro gato também, o outro gato tá passeando, tá se divertindo ali. Mas a casa é assim. Fiquem todos com Deus, gratidão primeiramente a Deus, gratidão você que tá vendo esse vídeo, Deus abençoe você e toda a sua família, tudo de bom.